Música Ando devagar porque já tive preso e levo esse sorriso Porque já chorei demais Chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Eu nada sei Música Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e voltando em frente Como um velho boiadeiro Levando a manhã eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando de maga porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz 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 É preciso a chuva E ser feliz E ser feliz É preciso alimento Obrigado.